Gente, que aberração! Essa semana a Quest fez uma pesquisa e descobriu que o apoio do presidente Lula no meio evangélico diminuiu. Porque os evangélicos são contra a voz do presidente Lula quando clama por pais, quando pede para Israel não matar mais crianças. A que ponto nós chegamos, hein, gente? A que ponto? Pessoas que se dizem cristãs apoiam uma terra que não é cristã. Pessoas confundem Israel da Bíblia com o sionista extrema-direita Netanyahu que está matando crianças inocentes na Palestina. Confundem o povo palestino com o Hamas. Lula defende a Palestina, não defende o Hamas. Lula prega a paz, não prega a guerra. Mas eles preferem ficar do lado da guerra eles preferem ficar do lado da morte de inocentes. São esses os evangélicos do Brasil. São esses que levaram um revólver gigante na marcha para Jesus. São eles que transformaram o altar em palanque político. São eles que pagam dinheiro para os pastores irem tirar férias em Dubai. São eles que adoram pastores que botam dólar dentro da Bíblia. São os mesmos evangélicos que apontam o dedo para os outros e dizem eles estão salvos, mas você não. que aberração, hein? Que coisa, né? Que coisa diabólica, né? Que coisa diabólica. Alguém ainda tem dúvida de que o anticristo não vai sair no meio dessa grande meretriz? Grande meretriz. Muito bem. Obrigado.